Se vocês continuarem falando assim no Zap, eu vou acabar. Eu vou acabar com vocês. Não faz isso não negocio, não coloque esse trem não, depois atrai que isso é ruim. O fato é, agora a gente tem a máscara do Zap. Com certeza que ele vai querer vir atrás disso. É uma arma muito forte que a gente pode ter contra ele. Bizarro. Ele não vem buscar esse negócio? Cara, eu acho que ele vai vir. A gente só tem que esperar a hora certa. Eu acho que ele tá dentro de infarto, entendeu? Cara, olha isso aqui, isso aqui é uma peça única, uma peça rara. Eu nunca vi nenhuma máscara igual a essa na minha vida. Eu também não, acho que ele não comprou no camelô. Eu acho que ele pode não ter vindo buscar ela ainda porque ele tá com medo da gente descobrir quem ele de fato é. Ele tá com medo da gente ver o rosto dele. E por isso ele deve estar pensando em algum plano pra recuperar ela. Porque isso aqui é óbvio que é importante pra ele. É verdade. Mas pra ele pegar ela, ele vai ter que vir sem ela. E aí a gente vai ver quem ele é. Justamente por isso eu acho que ele não veio ainda. Vamos tentar dar uma analisada melhor nessa máscara? Vamos tentar ver ela mais a fundo? O Zap é uma criatura cheia de mistérios. Às vezes a gente pode encontrar algum mistério, alguma coisa por trás dessa máscara que a olho nu a gente não consegue... Distinguir. Então vamos pro estúdio que lá a gente pode pegar umas lupas, sei lá, talvez um microscópio, alguma coisa assim. Pra gente tentar ver se essa máscara tem alguma coisa demais mesmo. Porque assim talvez a gente... A gente conseguir descobrir alguma pista. É. Ah, vamos lá então. Eu acho que é só no máscara mesmo, calma. Vamos pegar alguma coisa pra olhar ela. Nick, pega alguma coisa pra gente conseguir ver melhor essa máscara, ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. Talvez um microscópio. Deixa eu ver se é uma coisa. A gente tinha um microscópio aqui, mano. Não sei se vai dar... Isso! Deu um... Sei lá, esqueci o outro aqui. Acho que vai ser isso aqui. Mano, eu achei isso aqui, é... Lupa! Não tem microscópio, mas tem lupa. Tá ótimo, tá ótimo. Já dá pra gente tentar achar alguma coisa. Vamos tentar olhar todos os milímetros de diâmetro dessa máscara? Qualquer coisa pode ser uma pista, mano. Não é possível que você tenha uma máscara normal. É a máscara do Zap, cara. Pega um cara de ser feita, mano. Sei lá. Vocês tão vendo alguma coisa? Eu tô vendo ali, mas... Nada de mais. O que você tá vendo? Só umas marquinhas, só. Será que essa espuma não é feita de alguma espuma intergaláctica? Mas... Eu acho que ele não é um alienígena. Mano, eu tenho duas teorias, velho. Duas teorias. Uma. Ele não quer vir porque ele tá com medo da gente ver o rosto. Ele tá com medo de se expor. Ou... Realmente essa máscara não tem nada de mais e... Ele tem outras. Ele tem outras. Ou isso pra ele não é tão importante porque qualquer coisa vai fazer o propósito disso aqui. Enfim... Eu acho que a gente só vai conseguir descobrir de um jeito. Deixando, sei lá, algo parecido com essa máscara. Essa máscara não, né? Porque a gente vai perder ela. Mas a gente pode, sei lá, fazer uma armadilha, alguma coisa assim, mano. Ah, a gente pode usar uma daquelas máscaras que a gente fez naquele desafio pra ele achar que é a verdadeira e a gente ver se ele vai querer vir buscar ou não. Entendi. Mano, até que essa ideia de vocês não é uma má ideia. Dá pra fazer? Só que o negócio é o seguinte. Se até hoje o monstro não veio atrás, algum motivo ele teve pra não vir. A gente deixa uma outra coisa com uma isca e a gente pode colocar uma câmera escondida pra tentar filmar o rosto dele quando ele vier buscar. Boa! Que a gente já descobre quem é? Gostei. Que a gente não precisa ficar lá pra não, sei lá, não ficar numa área de risco. E a gente consegue depois pegar a imagem e dar um zoom, pausar, ver exatamente como era o rosto dele de verdade. Eu acho que a gente deve então esconder essa máscara pra não correr risco dela achar ela e a gente bola numa armadilha pra pegar o rosto dele de verdade com aquelas máscaras fake que a gente fez no desafio aqui no canal. Boa! 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 Vamos lá então. Eu vou pegar aqui, cadê? A minha máscara. Sabe por que ela não é de papel igual a sua. E dá pra enganar melhor. Caraca, vai dar certo. De perto dá pra ver que é fake. Não, mas é até ele chegar. De longe, é até ele ver que é fake. Exatamente, ele tem que pegar, vai ver que é fake e vai sair. Só que aí já vamos ter pegado a imagem do rosto dele de verdade. Vou pegar a câmera agora. Cadê, cadê, cadê? Seguinte, eu tenho algumas dessas câmeras pequenas aqui. A gente pode usar uma delas pra montar a nossa armadilha. Boa, tá? Vamos usar essa aqui. A gente coloca ela escondida e aí deixa a máscara em algum lugar, sei lá, com um bilhete, alguma coisa escrita pra ele vir. Pra ser sincero, eu acho que a gente pode colocar a máscara inclusive ali embaixo. Porque lá embaixo é fora da casa. Vai passar mais credibilidade ainda pro monstro querer vir pegar. Sem medo da gente conseguir ver o rosto dele. Sem medo dele pensar que a gente pode querer fazer alguma coisa. Só que o que ele mal sabe é que ele vai pegar uma máscara de argila. E a gente vai tá filmando todo o rosto dele pra depois a gente descobrir quem ele é. Enfim, vamos preparar tudo e agora a gente com certeza vai descobrir quem é o Zap. Bom, o negócio é o seguinte. Eu pensei da gente pegar a máscara que o Nicolas fez de argila e colocar ela por aqui. Aqui tá bom, né, velho? Mano, olha só a ideia que eu tive. Eu fiz esse papel aqui e coloquei tipo assim. Ah, não queremos essa maldita máscara pra ele ficar mais na cabeça ainda que a gente não quer. A gente largou aqui na rua à toa e vai ficar meio que assim, ó. Legal, legal. Vou pegar a nossa GoPro e vou ver se eu posiciono ela em algum lugar estratégico aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui assim e show. Temos agora uma câmera ali em cima e a máscara do Zap bem aqui. Vamos agora esconder em algum lugar mais longe pro monstro não pensar que a gente tá por perto. E vamos torcer pra depois de muito tempo ele vir atrás da máscara e talvez se surpreenda com a máscara que ele encontre. Mas aí já vai estar demais porque a gente já vai ter filmado o rosto dele. Enfim, vamos esconder. Vamos esperar agora, ver se o monstro aparece. Não, não, ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele veio. Ele tá ali. Caramba, mano. A gente ficou aqui mais de uma hora esperando ele vir pra vocês verem. O Zap realmente não tinha vindo antes porque eu acho que ele tava com medo da gente fazer alguma coisa. Mano, é o seguinte. Agora a gente tem que pegar a imagem daquela câmera e descobrir o que é esse Zap. Vamos só esperar um pouquinho porque ele pode estar por perto. Vamos esperar alguns minutinhos e a gente vai lá quando a barra estiver limpa pegar a câmera. Fechou. Deu certo? Acho que deu. Gravou? É que não vamos ficar aqui não. Vamos lá pro seu quarto? Vamos botar essa imagem no computador que eu acho que... Talvez agora a gente descubra quem é esse tal Zap que tá incomodando a gente durante todo esse tempo. Será que deu pra ver? É hoje que a gente descobre quem é você. Até aí. Vamos dar uma olhada. Esse arquivo aqui. Deixa eu adiantar aqui. Ué? Calma. O que é isso na cara dele? Ah, mentira. É uma meia. Ele tá com outra máscara, velho. Não, calma, calma. Cobriu a cara? Mas a gente consegue ver alguma coisa, calma. Ah lá, ele pegou a máscara, descobriu o que é errado. Leu. Rasgou. Meu Deus, ele rasgou. Calma. Calma. A gente tem que analisar todos os detalhes, mano. Não é possível que a gente não vai conseguir nenhuma pista. Não dá pra ver nada, mano. Tira um print e vamos dar um zoom. É, não dá pra ver nada, mano. Ué? Ah, não, mano. Você tá de sacanagem, né, Nalo? Isso tudo à toa? Calma, calma. A gente já conseguiu alguma coisa. Olha aqui, mano. Talvez pelo nariz aqui, ó. Dá pra ver que é uma pessoa que tem... É, metade do nariz. É. Que tem nariz. Ele ficou bolado e foi embora. Ah, mano. Não perdemos a oportunidade de ter... Mano, quer saber? Pelo amor de Deus. Eu tô gostando. Tudo isso à toa, mano. Tudo à toa. E agora? Não tem mais o que a gente consegue fazer com isso. É. Pior que essa era a nossa única chance de tentar ver o gosto dele. Agora eu acho que dificilmente ele vai voltar atrás da máscara, porque ele ficou um tempão sem voltar. Eu acho que ficou medo da gente tentar alguma coisa. Eu acho o seguinte. Ele ainda quer a máscara dele. A gente tem em mãos. Então a gente ainda tá na vantagem. Mas, mano, você viu lá, né? A máscara não tem nada de mais. Eu acho que se ele for em qualquer lugar, ele consegue mandar fazer outra. A gente olhou. A gente olhou todos os milímetros da máscara, velho. Tá, mas às vezes tem alguma coisa que a gente ainda não percebeu naquela máscara. Eu vou tomar uma água. Eu vou esperecer a cabeça, porque eu não consigo pensar desse jeito mais. Caraca, mano. Que raiva! Não é possível que não tenha nada de mais nessa máscara. A gente perdeu a única chance de a gente poder ver que de fato é o Zap. Deve ter alguma coisa que a gente não conseguiu enxergar nessa máscara, que a gente ainda não conseguiu descobrir. Eu só preciso pensar com calma. Por que um olho dourado? Um branco? Por que esse naipe? Por que um naipe de paus? Talvez a resposta não está nos olhos. Talvez para eu de fato descobrir o verdadeiro segredo por trás disso... Eu tenho aqui... Eu... Me sinto... Mais forte. Estou me sentindo muito... Melhor agora. Não... Não... Não insista! O que foi isso? Tem alguma coisa errada com essa máscara. Não é uma coisa comum. Não é um pedaço de plástico. Gente... Gente... O que é isso? A máscara não é normal. A máscara tem algum tipo de magia. Como assim? Alguma coisa... Sei lá... Alguma coisa maligna. Alguma coisa do mal. Mas a gente não viu nada nela. Escuta... Que coisa maligna. Vai por mim. Quando eu peguei a máscara... E cheguei perto dela no meu rosto... Eu me transformei. Mas a gente olhou na lupa e não viu nada. Eu sinto que a gente precisa destruir ela... Ou dar um jeito de acabar com isso o mais rápido possível. Eu não quero mais ter essa máscara aqui perto. Porque por mais que... Seja uma arma muito forte contra um monstro... É uma presença negativa que... Eu não quero estar perto de mim. Vamos quebrar então. Vamos. Eu só não quero essa máscara perto de mim mais. Vamos. 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 Vamos.